Oi gente, hoje eu vim falar pra vocês um pouco mais sobre o meu curso de comissária de voo. Vocês têm me pedido muito pra me falar sobre esse assunto, então já que vocês me pediram, eu tô obedecendo vocês, tá? Vim trazer pra vocês um pouquinho, tirar as dúvidas, esclarecer algumas coisas sobre o valor, sobre se vale a pena o curso, como é que funciona e todas essas coisas assim mais por cima, tá? Então eu vou começar conversando um pouquinho sobre como eu decidi entrar pro curso de comissária de voo e por que que eu decidi. Bom, pra quem não sabe, comissário de voo são os tripulantes que fazem um serviço de bordo em um avião, então provavelmente se tu já voou de avião, provavelmente não, com certeza se tu já voou de avião, tinha aquelas aeromoças, né, como vocês chamam, aquelas pessoas então que fazem as instruções de voo, que fazem o serviço de bordo, essas coisas assim é tudo o comissário de voo ou o comissário de bordo, ou então a aeromoça, né, pra mulheres, é tudo isso que esse pessoal faz. Então, por que que eu decidi entrar no curso de comissário de voo? Até eu começar o curso eu não tinha, assim, um motivo muito forte, eu confesso pra vocês, que foi muito assim, foi uma coisa que estalou na minha cabeça e eu decidi fazer e não me arrependo, bem pelo contrário, ainda bem que eu fiz, gente, porque... já conto pra vocês porquê. Mas enfim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de viajar, eu amo viajar, eu amo... A parte principal da viagem pra mim, a parte que eu mais gosto é quando eu tô dentro do avião, é quando tá decolando, é quando tá, né, em voo de cruzeiro, é quando tá pousando, então eu amo viajar de avião, essa pra mim é a melhor parte da viagem, é a parte do traslado, então isso já ajudou bastante, assim, na minha escolha de entrar pro curso de comissário. Mas quando eu trabalhava no estúdio fotográfico, eu lia muito jornal, então sempre no jornal... Pois é, eu lia muito jornal. Então sempre no jornal tinha um anúncio da escola comissário de voo Salgado Filho, que é a que tem aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e eu comecei a ver aquele anúncio todos os dias, todos os dias, e seguido passava um monte de gente com aquele uniforme lindo, eu acho lindo pelo menos, de tripulante, e eu comecei a me apaixonar muito, e eu decidi trancar minha faculdade, que eu tava fazendo de fotografia, como vocês já sabem, pra ingressar nesse curso de comissário de voo. Conversei com a minha mãe, né, ela me apoiou, ela disse eu acho que tu vai se dar bem nesse curso, então eu meti minha cara a tapa, fui pro curso, larguei minha faculdade, assim, a moda louca mesmo, mas foi a melhor coisa que eu já fiz, gente, garanto pra vocês. Não estou dizendo pra vocês largarem o curso de vocês, tá? Podem continuar com o curso e fazer o... Podem continuar com a faculdade e fazerem o curso à parte, não tem problema nenhum, eu só decidi mudar porque eu já não tava satisfeita com a faculdade de fotografia. Então, foi por esse motivo que eu decidi ingressar no curso. Bom, gente, vou começar dizendo pra vocês desde o princípio, desde o início do curso, quais são os primeiros passos, enfim. Eu não vou mentir pra vocês e dizer que o curso é fácil e muito menos barato, tá? É duas coisas que não são, não é barato e não é fácil. Primeiro que o curso inteiro na minha escola, eu vou dizer um valor, assim, por cima, tá? Porque eu não tenho certeza de quanto foi e se aumentou, se abaixou, enfim. Eu paguei em torno de R$4.500 pra cinco meses de curso, tá? Entre somente as matérias, somente a escola pagar pra ir estudar, tá? Pagar pra te estar lá dentro e escutando os professores. Então, R$4.500 de curso, tá? Mais um uniforme, que eu acho que vocês, quem me segue no Instagram já deve ter visto que é um uniforme, é uma camisa social, é tipo camisa, é igualzinho a um uniforme de começar de voo quando estão trabalhando, né? Com aquelas aeromoças que usam saia até o joelho, que usam camisa, usam aquele lencinho no pescoço, tem umas que usam casquete na cabeça, né? E maquiagem extremamente bem feita e forte. Então, é esse o uniforme. Esse uniforme me custou R$450, tá? R$450 com a camisa, a saia ou calça. Não pode usar calça na minha escola, mas tinha gente que usava no inverno, no comecinho do inverno, que era quando eu começou minhas aulas. Mas não pode usar calça lá, tá? É só a saia. A meia calça e o sapato e o lenço. Isso me custou R$450. Então, mais uma bolada aí de valor, né? Depois disso, ainda tem os exames médicos que tu tem que fazer pra poder concluir o curso, que não são baratos, é o tal dos exames de capacidade física, né? Que é o CCF, na verdade é Certificado de Capacidade Física, CCF ou CMA, tá? Certificado Médico Aeronáutico. Tem que fazer ele até um mês antes, mais ou menos, da conclusão do curso. Tu tem que entregar ele na escola, que é um exame que tu faz na base aérea do teu estado. No caso, eu fiz na base aérea de Canoas, que é onde tem esses exames médicos, tá? Então, eu fiz, entreguei na escola e esses exames me custaram R$270. É, foi isso mesmo. Então, mais R$270. Então, aí já foi o quê? R$5.000 e pouco, né? Então, por base, é isso que se gasta no curso de comissário. Então, em termos de valores, é mais ou menos isso que tu gasta, até concluir o curso. Quando tu conclui o curso, tem gasto de formatura e tem gasto da prova ANAC, que é R$200. Pra te certificar que tu tá apto a exercer a função de tripulante, tu tem que fazer a prova da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e essa prova custa R$200. E se tu reprova, tu tem que pagar de novo, e de novo, e de novo, até tu passar. Porque sem esse certificado, tu não é nada, tu fez o curso, mas tu é, digamos que tu é inválido pra aviação, tu não serve de nada. Então, se tu quer fazer o curso de comissário, começa a guardar dinheiro muito tempo antes, a não ser que tu tenha dinheiro livre ali pra gastar, pra pagar a vista, tudo isso. Mas se não, começa a guardar dinheiro, porque vai ser uma paulada na hora que tu for começar a fazer o curso. Então, de valores é isso. Agora, vamos de tempo de curso. Então, o meu curso começou dia 26 de agosto de 2014 e terminou dia 4 de fevereiro de 2015. Então, deu em média 5 meses, 5 meses e alguma coisinha, o que é um tempo bom pra um curso, eu até achei que fosse bem mais. Quando falaram que era de 4 meses e meio a 5 meses, eu fiquei meio apavorada, porque, nossa, eu achei que fosse tipo 1 ano, 2 anos de curso, eu achei. Mas enfim, que bom, né, porque assim a gente pode exercer o quanto antes a nossa função. Dois dias que eu terminei, eu tô muito feliz e ao mesmo tempo bem chateada, porque eu adorava, foi a primeira vez na minha vida que eu gostei de estudar, que eu ia bem nas matérias, mas acabou e agora eu espero que eu consiga um emprego logo, então é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as matérias curriculares do curso. Eu contei em torno de 16 matérias, sendo que 13 delas são curriculares e outras 3 são extracurriculares, que não necessariamente precisam de nota pra te passar. É só pra te ter informações sobre como proceder em alguns casos. Primeiro de tudo que eu entrei enganada no curso é que eu pensei, esse curso não vai ter matemática. Yes. Porque eu odeio matemática, nunca me dei bem. Mas enfim, o curso tem matemática, sim, o curso tem cálculo, sim. E bem mais complexos do que eu pensava, tá? Não é só cálculo de mais e menos. Enfim, é bem chatinho assim, mas nada que seja o bicho de sete cabeças. E a única matéria que tem cálculo é navegação aérea, então é chato, mas ao mesmo tempo tem que ter, né gente? Não tem outra saída. Vou falar as matérias curriculares que tá aqui no meu celular pra vocês terem mais ou menos uma ideia. As matérias são emergência, sobrevivência na selva e marinharia, regulamentação da profissão de aeronauta, Direito do trabalho, segurança de voo, sistema de aviação civil, fatores humanos na aviação, regulamentação da aviação civil, aspectos fisiológicos do comissário, primeiros socorros na aviação, navegação aérea, conhecimentos básicos de aeronave e meteorologia. Então, como vocês puderam ver, é bastante matéria curricular. E as matérias que não são curriculares, que não precisa de nota pra te passar, é espanhol, postura e etiqueta, marketing e maquiagem, cabelo, maquiagem, aparência, pessoal, isso aí. Então essas são as matérias. Então o que eu tenho... eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as matérias. Gente, é tudo muito relacionado ao curso, tem... o curso não tem nada que tu não vai usar na aviação, é tudo focado na aviação, então eu digo uma coisa pra vocês. Entra focado, entra com o intuito de estudar, entra com o intuito de ir bem, porque isso depois vai fazer diferença lá na hora que tu for selecionado, tá? Eu entrei assim com... eu sempre fui muito preguiçosa pra estudar, sempre, nunca gostei de estudar, pra falar a verdade, talvez porque eu nunca tivesse estudado uma coisa que me agradasse, uma coisa que eu realmente quisesse seguir. Tanto que foi por isso que eu parei duas faculdades. Quando eu entrei nesse curso, eu entrei muito motivada, eu já sabia que ia ser difícil, mas não sabia que ia ser tão difícil. Porém, eu me apaixonei de uma forma que não tem... não consigo descrever pra vocês. Eu me apaixonei pela aviação, eu sou apaixonada hoje em dia pela aviação. Tudo que eu penso, eu me imagino trabalhando com aviões, trabalhando de tripulante. Então, eu sou apaixonada por isso e eu acho que a aviação... eu acho não, a aviação ou tu ama ela ou tu odeia ela. Não tem meio termo, porque é um trabalho cansativo. Tu passa horas dentro de um avião, tu passa dias fora de casa, às vezes tu fica uma semana sem poder ver a tua casa. Mas isso tudo tem uma recompensa muito grande, porque tu... a partir do momento que tu é tripulante, que tu é comissário, a tua vida muda, tu tem muitos benefícios, tu tem muito reconhecimento. E isso é o que vale a pena, gente. Sem falar do cachê, né? Eu não vou falar... eu não vou falar muito em questão de salário, porque isso varia demais pra empresa, de empresa pra empresa. Mas aí, em média, 5 mil... por aí, 5 mil reais que tu ganha por mês, chutando baixo, tá? Pelo que eu sei. Como que funciona o curso da minha escola? Tu tem uma matéria... eu estudava de segunda a quinta-feira, à noite, das 7h30 às 10h10. E a cada dia eu tinha apenas uma matéria, tá? Então, aquela matéria tinha tantos períodos. Uma matéria tinha 12 períodos, e nesses 12 períodos englobavam 4 encontros, que seria uma aula, né? E depois que esses períodos, esses encontros de aula acabassem, automaticamente, na semana seguinte, a gente fazia a prova daquela matéria. Então, foi assim até terminar todas as provas, tá? Depois que terminou todas as provas, a gente faz a atividade prática de sobrevivência na selva e marinharia, que a gente vai pra um lugar que tem mato, que tenha rio, que tenha mato de novo, rio de novo, e assim adiante. E a gente faz a atividade prática como se fosse... como se a gente tivesse que sobreviver depois de uma queda de avião. A gente tem que se virar, a gente aprende a nadar, a gente aprende a usar os equipamentos de sobrevivência na selva, equipamentos de sobrevivência no mar, a gente fica o dia todo praticamente sem comer nada, a gente tem que saber fazer tudo, arrumar abrigo, cuidar de ferimentos das outras pessoas, saber como proceder em caso de pânico e todas essas coisas. É bem legal, é um tanto assim... eu fiquei com medo, porque eu não sou... eu pensava que eu não era muito resistente pra essas coisas, mas tu vai lá e tu se supera, tu vê que tu tem uma outra pessoa dentro de ti, até porque tu tem que passar por uma casa da fumaça, que é o mais assim aterrorizante, que eu pensei pelo menos, que eu achei. Eles fazem uma casa de madeira, acho que é madeira só, e dentro dessa casa eles colocam fogo e tu tem que saber entrar rastejando e sair daquela casa no meio do fogo, no meio daquela fumaça, então é muito agoniante, mas tu sai de lá, tu se renova, porque tu vê que tu arranjou força de um lugar que tu nunca imaginou que tu ia ter. Então depois dessa atividade, que dura o dia todo, depois do encerramento das provas, a gente tem o início dos simulados, que na minha escola são 4 simulados de 80 questões cada, então é sobre o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4, tá? Esses blocos assim, englobam todas as matérias que são divididas. Por exemplo, no bloco 1 é somente aspectos fisiológicos do comissário, que é conhecimento do corpo humano e primeiros socorros, então esse é o bloco 1. O bloco 2 é somente conhecimento, os básicos de aeronave, navegação aérea e meteorologia, então vai modulando, depende de cada bloco. Então os simulados tem 4 blocos de 80 questões cada, 20 questões por bloco, tá? Então tu tem que acertar 14 questões em cada bloco, então é bem apertadinho assim, mas tu tem que saber, tu tem que estudar tudo que tu já viu, tu tem que estar na ponta da língua pra te passar. E eles fazem isso porque a prova da NAC é exatamente isso, que tem que acertar 14 de cada um, então é bem apertado. Depois desses 4 simulados, tu tem a prova final, que são elas, então tu tem que passar na prova final pra te poder fazer a NAC. Então, e depois disso tudo vem a formatura, que é o momento que a gente mais espera do curso, né, se formar. E gente, foi isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o curso de comissário de voo, eu acho que eu resumi bastante, com certeza eu resumi bastante. E eu tenho uma dica pra dar pra vocês, a única dica que eu tenho pra dar é que vocês entrem com a cabeça aqui, ó, focada no curso, estudem muito, porque não é fácil, as matérias são realmente difíceis, são coisas que tu nunca imaginou ver na tua vida, são coisas que tu vai pensar, tu vai chegar na metade do curso e vai pensar assim, por que que eu tô vendo isso? Eu só quero ser comissária. Aí é que tá, ser comissária não é só ir lá e servir um cafezinho que nem muitas pessoas pensam, tu tem que saber muitas coisas, porque principalmente num caso de emergência, é tu, comissário, que vai saber organizar todas as etapas de evacuação, as etapas de sobrevivência, as etapas de primeiros socorros. Então é tudo isso que engloba ser comissário, não é só ir lá e fazer pose bonita, ser elegante, passar no corredor do... passar no aeroporto com a malinha aqui, olhando pra cima, não é bem isso, tá, gente? É muito mais do que isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do curso, vocês podem me deixar aqui nos comentários ou ir até o meu Instagram, que é arrobajessicacorreamendes. No meu blog também, vou deixar uma postagem sobre isso. E se vocês tiverem uma dúvida mais, assim, ampla, vocês podem me mandar um e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo também, no box de informações. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.